Olá, amigos da história! Estou de volta hoje com vídeo Linda Batista, a história da cantora que um dia foi a estrela do Brasil. Ela foi uma cantora muito popular nas décadas de 40 e 50, um verdadeiro fenômeno, uma princesa com direito a castelos, discípulos, joias caras e, é claro, uma vida de luxo. Infelizmente, em meio a tanta glória, Linda Batista teve um triste fim. É esta a história de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Ela foi cantora dos cassinos quando eles estavam em evidência. Transferiu-se para as boates chiques quando o jogo foi proibido. Fez 29 filmes e, no meio de tanta glória, foi uma das maiores cantoras do samba-canção. Seu maior sucesso foi a música Vingança e fazendo muito sucesso também com músicas de carnaval, principalmente Nega Maluca. Irmã de outro mito da música de Ircinha Batista, Linda era querida pela alta sociedade e pelos intelectuais, frequentando também o Palácio do Catete. E foi muita amiga do presidente Getúlio Vargas, de quem as más línguas dizem que ela foi amante de Getúlio. Linda foi um nome fundamental na galeria das grandes divas da música. Foi, depois de Carmen Miranda, uma das primeiras estrelas de grande popularidade em todo o Brasil. Claro que depois vieram outras, como por exemplo, Emelinha Borba. Ao fim da chamada época de ouro do rádio, era difícil encontrar quem não ouvisse seus programas de rádio. Sua voz era simplesmente magnífica. Linda Batista recebeu inúmeros títulos, como Rainha do Rádio, Estrela do Brasil, Nosso Patrimônio Nacional, Sambista nº 1 da Belecap. Foi a primeira cantora a ser eleita a Rainha do Rádio, sendo reeleita por 11 anos consecutivos. Em 1937, casou-se com Paulo Bandeira, mas se separou pouco tempo depois. Foi considerada a estrela do Brasil e sendo condecorada por Getúlio Vargas na época como patrimônio nacional. Florinda Grandino de Oliveira nasceu em São Paulo no dia 14 de junho de 1919, sob o signo de Gêmeos. Mais conhecida como Linda Batista, foi uma cantora, compositora de muito sucesso. Era filha de Batista Júnior, o maior ventríloco do Brasil. E sua mãe se chamava Emília Grandino, conhecida como Dona Neném. Sua família era de classe alta. Além de Dircinha Batista, que também era cantora, ela tinha outra irmã, Odete. Porém, esta não fez sucesso como cantora, embora cantasse. Linda começou sua carreira acompanhando sua irmã mais nova, Dircinha, ao violão, durante suas apresentações. Em 1936, teve que substituir a irmã no programa de Francisco Alves na Rádio Cajuti, obtendo boa aceitação do público. Linda precisou de apenas um ano para se consagrar como a estrela do Brasil. No ano de 1937, foi a primeira cantora a ser eleita a rainha do rádio. Título esse que manteve, como eu disse, por 11 anos. Pouco tempo depois, foi contratada, então, na Nova Rádio Nacional. Fez excursão de grande sucesso no Norte e Nordeste, que durou seis meses. Ela também fez bastante sucesso no exterior, quando chegou a excursionar fora do Brasil. Linda nasceu em São Paulo, por exigência da avó, que era paulista e muito supersticiosa, embora seus pais já estivessem morando no Rio de Janeiro. Linda estudou nos melhores colégios religiosos do Rio de Janeiro, tendo uma educação privilegiada. Aos dez anos, começou a aprender violão com o cantor Patrício Teixeira, chegando a compor uma música intitulada Tão Sozinha. Dois anos depois, acompanhava a irmã em apresentações na casa do estudante. Linda tornou-se croner da Orquestra de Coma, no Cassino da Orca. E, em 1938, pela Odeon, lançou seu primeiro disco, em que interpretava em dupla com Fernando Álvares. No ano de 1940, transferiu-se para Victor, onde sua primeira gravação foi a Marcha Conga, Passei na Ponte de Arriba Rosa. No ano de 1941, fez uma excursão a Buenos Aires, a Argentina, e lançou Tudo é Brasil e Batuque no Morro. Ela foi recebida como uma verdadeira estrela na Argentina. Nesse mesmo ano, apresentou-se na Rádio Nacional. No ano seguinte, viajou novamente à Argentina. E, em 1943, assinou o contrato com a Rádio Tupi, um grande feito na época. No ano de 1948, gravou Em Enlouqueci e Nega Maluca, samba lançado para o Carnaval de 1950. Foi um dos seus maiores sucessos, chegando a ser nome de uma rua no bairro paulistano de Jabaquara. Após uma viagem à Argentina, em 1959, voltou à Rádio Nacional e recebeu da UBC o tão sonhado troféu, Noel Rosa. Por gravar exclusivamente música brasileira. A partir de 1960, lançou principalmente músicas de Carnaval, inclusive algumas de sua autoria. Participando de programas de televisão também. Seguindo, então, a trajetória de suas companheiras. Emelinha Borba, Marlene, Nora Ney e a irmã de Ursinha Batista. Autênticas representantes da fase áurea da rádio carioca. O sucesso e a popularidade de Linda Batista continuaram ao longo da década de 1950. Tendo ela lançado vários sucessos também nesse período. Ao longo dos anos 60 e 70, novos talentos foram surgindo. E a popularidade de Linda Batista foi decaindo. Afinal, infelizmente, em nosso país, ao invés de se valorizar o nome e os veteranos, a maioria das pessoas e da mídia preferem, em massa, descartar quem está na estrada há mais tempo. Na década de 60, Linda Batista começou a afastar da vida artística. Infelizmente, seus últimos anos foram tristes. Ela foi praticamente esquecida. Agora, ela entrava em um mundo de esquecimento. Linda, no auge, chegou a ser dona de 14 carros e móveis. Usava joias caras, roupa de marca, sendo dona de uma fortuna. Infelizmente, Linda veio a falecer na miséria, morando em um apartamento em Copacabana, de favor, com suas duas irmãs. Linda gastou toda sua fortuna com jogos e luxo exagerado. Ela mesmo, em uma entrevista, contou que usava modelos de vestidos caros e este era descartado após uso. E para cada modelo de vestido, ela usava um tipo de joia. Ela tinha uma vida de uma verdadeira princesa, acometida por uma depressão devido ao ostracismo, uma vida sem luxo e também devido à morte de sua mãe, o qual ela não superou. Sem ter dinheiro, mal para se alimentar, veio a falecer em uma situação crítica, aos 68 anos de idade. Linda faleceu no dia 17 de abril de 1988, vítima de embolia pulmonar na cidade do Rio de Janeiro. Linda morreu no ostracismo. No seu velório, compareceram cerca de 300 pessoas. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, em Botafogo. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal. Obrigado por compartilhar com aquele amigo. Você já sabe, eu voltarei. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.